Música 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 É, tudo está? Manda de barquito Tem até pirata com trabuco Ele fica lá dentro, está batendo a foto das pessoas Música Iuhuu Música Você perdeu, você filmou? Não, estou filmando Música 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 Está bem louco essa porra. Bom dia, pessoal. Ah, estou desanimado. O que aconteceu? Não tomaram café hoje de manhã? Estão um pouco meio fraco. Bom dia, pessoal. Bom dia. Agora sim. Sejam todos bem-vindos ao barco Pirata Capitão Jack. Aqui quem fala é o seu capitão. E vou conduzir vocês hoje a fazer um passeio pela Bahia da Babitonga. Bahia da Babitonga é por onde nós vamos navegar. Bahia da Babitonga. É Tonga. Como eu disse, meu nome é Jonathan e eu sou o mestre da embarcação. E que seu Jack. Agora que já estamos bem longe da costa, profundidade mínima aí de 10 metros, vamos falar a verdade. Já estamos com o dinheiro, é claro, já todo mundo já pagou. Vamos falar a verdade. A verdade é que essa embarcação tem capacidade para 220 passageiros. Hoje, com criança e tudo, depois entrou mais uns nove ali, peguei a lista com a menina lá. Estamos com 95 passageiros, com criança e tudo. Amém. Colete salva-vidas a bordo. Uma moça perguntou ali, mas eu vou responder. Nós temos 280 coletes salva-vidas a bordo. Amém. Essa caixa aí na frente aí, no meio do barco, é só correr a mão ali, empurrar aquela tampa para frente com facilidade. A gente pega rapidinho os coletes. E no convés aí, nos pisos de baixo ali, também tem coletes. Também temos as balsas, né? Balsas de salva-sagem. Que são essas brancas. Uma, duas estão ali, frente ao castelo de Pro ali. Cada uma para 50 passageiros. Lá atrás, próximo aos motores, tem mais duas para 50 passageiros. E aqui atrás, onde eu estou, no comando, tem mais duas para 30 passageiros. Então, de balsa tem capacidade para 230. Ainda para a nossa segurança, nós temos lá atrás, o barquinho de apoio que a gente sempre carrega. Claro, né, pessoal? Quando eu falo nossa segurança, eu digo a minha e a da tripulação. Se acontecer alguma coisa, a gente pega o barquinho, vaza aí, aguardando vocês aí, vamos embora. É claro, né? Peça da puta, né? Brincadeira. Então, pessoal, agora todo mundo olhando para a frente do barco. Às vezes eu falo esquerda, direita, o pessoal fica meio perdido. Olhando para a frente, a nossa direita, um prédio amarelo ali, Museu Nacional do Mar. O Museu Nacional do Mar hoje aí, contas aí com 15 mil metros quadrados, só de história sobre o mar. Ali, outros vão encontrar ali mais de 10 salas ali, contando como eram ranchos de pesca, como eram as canoas, tem réplica de zileiro, como era a caça da baleia. O Museu Nacional do Mar hoje funciona aí. Só filmando a galera, só filmando a galera, só filmando a galera no YouTube, isso aí. 9,6 e 6,7 domingo, tem um valor ali, se eu não estou enganado, é 5 ou 8 reais, é bem baratinho, é bem bacana conhecer. Olha os golfinhos, velho, é que é verdade. Ali, ó, à direita. Então, pessoal, agora nós estamos chegando aqui ao Complexo Cojoário do Hospital Francisco do Sul. Olha, logo está acabando a pilha. Olha, pessoal, a nossa direita aqui vai ter uns golfinhos ali aparecendo ali, ó. Hoje está meio fúmido, né? Uh! Mentira, papo, que você vai, né? Sumiu! É jogado em tudo mesmo? Aham! Qual que é o nome do canal? Lima CTBA. Curitiba? Isso aí. Ali, ó. E de onde daqui, Curitiba? Sítio Loco. Sítio Cercado? Isso aí. Eu vou conseguir saber um amigo pirata. O peito, o peito, com foto, é mais caro. O foto é mais caro. E como ele está com controle remoto ali dentro ali, só controlando o golfinho, que ele ponte bem rápido, senão vai acabar a pilha do golfinho. Ele já contou essa piada. Essa é fraca. Está igual como é de clube lá, só piada repetida? Só piada repetida. Tem bastante escrita lá no... Pouquinho, quase nada. Só sei. Tem? Tem. Só sei. Pegou o Cicino, então. Uh! Sem, só não. Sem mil. Foi pra 10 milhões agora. Só fala merda. Isso que eu lembro. É, o que eu lembro. Bom, pessoal, a gente só pede aí uma atenção de todos aí, por favor. Que vão para o outro lado do barco, para controlar o peso, senão daqui a pouco nós todos estamos lá juntos com os dois filhos. Fala sobre o que no canal. Só moto, mas é moto. Aí vai ficar bacana. Motovlog? Serve um pouco. Descarga de fertilizante. É legal, né? Descarga de aço, descarga da barcaça oceânica da Nord-Sus. Ela faz uma linha aí de vitória a Espírito Santo aí, trazendo a bobina de aço para São Francisco. O ponto de São Francisco hoje não opera mais com container. Faz uns dois anos aí, só carga geral. Olha lá do outro lado, outro porto lá. Aí da nossa direita, vocês vão ver uns guindastes bem alto, do outro lado da Bahia da Lobitonga. Um guindaste bem alto ali. Hoje não tem na vila lá, né? Vai ao porto de Itapuá. Opa, tá chegando na rio Vermelha logo. Olha lá, Itapuá. Não, porto de Itapuá. Itapuá hoje não pertence a São Francisco do Sul. Lá, Itapuá é outro município. Ainda ali nós vimos o horizonte, ali. Ali é mar aberto. Então, para o pessoal que tem um pouquinho de medo, a gente vai fazer a navegação oposto ao mar aberto. Vai ser só águas tranquilas. E a nossa frente, uma praia ali, vocês vão ver só uma igreja, outra piche. Ali é a Vila da Glória. Vila da Glória hoje aí pertence a São Francisco do Sul. Só que é a parte continental. São Francisco do Sul é uma ilha, onde nós saímos. E ali é a parte continental de São Francisco. Vila da Glória aí hoje conta aí com cerca de 5 mil habitantes. E a sua principal fonte de renda ainda é a pesca artesanal. E é um pouco de agricultores aí, pessoal que mora ali na Vila da Glória. Bom, pessoal, como eu estava dizendo, meu nome é Jonathan. Temos ali no barzinho, a Indianara. Ali vocês vão encontrar ali cerveja, água, refrigerante ali. Inclusive a cerveja aí hoje está trincando com esse calor aí. Temos também salgadinho, qualquer bebida só chama a nós aí. Pessoal do primeiro andar aqui, aqui em cima, no andar do meio, se quiser alguma coisa, fala com algum marinheiro, a gente leva até vocês. Não precisa descer até o barzinho pra pegar alguma coisa. Aí nós temos o marinheiro Maurício. Temos o marinheiro Jonathan, aí o Moixará. E temos o pirata de... Queria até hoje saber por que tem esse apelido. Pessoal, se quiser ir no banheiro, banheiro masculino e feminino, lá embaixo do primeiro andar do barco, na parte de trás, banheiro masculino e feminino. E qualquer dúvida só dá um alô pra nós, se nós vamos até se lugar da melhor maneira possível. Soltar um som aí agora. Não, o som é ruim, estraga. Olha o outro barco se aproximando aí, ó. Vamos ver o que vai aparecer, já vamos falar alguma coisa, baixar um pouquinho a música. Vamos ver o que vai dar. Pessoal, a nossa direita do barco aqui, a primeira ilha, já ficando para trás. Ilha do Banco de Chuba. Ilha do Banco de Chuba. Passando ali, Ilha do Banco de Chuba, na Ilha do Banco de Chuba. A nossa direita, Ilha da Murta. Ilha da Murta. Murta que geme. Você sabe que é a frase da Ilha do Murta. Murta que geme do Harry Potter. Ilha do Verdeiro. Ilha do Verdeiro. A nossa esquerda, a primeira ilha, Ilha do Maracujá. Ilha do Maracujá hoje aí é a primeira ilha, primeira e única ilha que não é habitada. Nunca adivinhamos que estou fazendo nenhuma frase ali na Ilha do Maracujá. Por que será? A frase do Maracujá, ela é a terceira, a próxima ilha, Ilha do Castão. Ilha do Castão. Merda dessa câmera aqui que você não consegue me dar direito. Ilha do Castão. É louco pra caralho. Ilha do Maracujá. 40 minutos. Onde? Hoje aí eu acho que a gente não vai parar não. Uhul! Não vai não. Ficaram desanimados. Com certeza vamos fazer a parada para banho. Só que não. A parada para banho é a parada oficial do barco aí. Mas pessoal, a parada para banho é do outro lado da ilha. Daqui a pouco já vamos chegar lá para a parada para banho. A Ilha das Flores. Que dó! Essa frente aqui, essa primeira ilha, Ilha do Curisco. Ilha do Curisco aí está para alugar aí pessoal. Quem é bom de vista aí consegue ver o número lá na pedra lá. Ilha do Curisco. Atrás da Ilha do Curisco, aquela que tem o senhor lá em cima da pedra, na esquerda. Ilha das Clara. Ilha das Clara. Atrás da Ilha das Clara, Ilha Grande. As três ilhas então, né pessoal? A nossa esquerda. Ilha do Curisco, Ilha das Clara, Ilha Grande. É a maior praia lá com o Chofira, o nosso Palmeiro Leão. Ilha Grande aí recebeu esse nome. Porque é a maior ilha aí da Bahia da Babilonga. É Tonga. Mas se o pessoal aí está interessado em alugar a ilha aí para fazer uma lua de mel. Ou até aí um casamento, um evento na ilha. E não tem dinheiro, não tem problema não. A gente dá o jeito para tudo, o cara mandou instalar até um caixa eletrônico ali em cima da pedra ali, ó. Um do banco do Real, na nossa direita aí, esquerda. Na nossa direita ali, o do Bradesco. Dois caixas eletrônicos aí. Só o dinheiro sai na hora. O Verde agora é esse Krebs aí, esqueceu? Alugo. 99291075. A verdade é, esses marcos em cima da pedra, tanto como do Fladesco, esquerdo, o Verde, e o do lado direito, o Vermelho. Mas na língua dos marinheiros, não se fala Vermelho. Se fala Encarnado. Esses dois marcos aí, são a demarcação do Carnal. Bem no meio. Onde faz aí, todos. Então encaia. Os marinheiros aí, para acertar, para acertar com segurança. Aqui na nossa frente, vocês vão ver só o Ferribolt. O Ferribolt aí, que faz a travessia aí. Se liga, o estaleiro, que é essa parte aqui na nossa frente, né? Tem aquela igreja ali, até São Francisco do Sul. Que é a ilha. O pessoal aí, se quiser ir para Itapuá, ou quiser ir até Garuba. O pessoal de Curitiba aí, não quiser pegar 280. Amém. É só atravessar o Ferribolt aqui. Melhor não, agora é uma hora e meia mais. Mas parado na transa? Uma viagem aí, por Joinville. Depende do dia. Eu peguei, eu vi hoje, o pessoal estava com 20 quilômetros. Parado. Para ir? Para ir. Isso aí. Aí na nossa esquerda, onde o Marcio se encontra com o Verde. Aqueles corros ali, tem as antenas. Ali é Joinville. Joinville não tem praia, né, pessoal? Então, a vegetação verde ali é tudo uma questão de Joinville. Atrás do Ferro Bote ali, uma pequena ilha ali, Ilha da Rita. Ou mais conhecida aí como Ilha da Base. Ilha da Base aí foi usada aí pela Marinha. Marinha do Brasil, junto com o corpo de São Francisco aí, como base naval na década de 30 e 40. Os navios vinham lá de São Francisco do Porto e vinham até na base naval para abastecer de água e carvão. Hoje está desativada. Hoje a ilha da base pertence à Univille, Universidade de Joinville. Ela que faz a manutenção e faz o estudo da ilha aí. A ilha da nossa esquerda, uma pequena ilha, Ilha da Queimada. Ilha da Queimada, essa é a menor. E a nossa esquerda, a parte continental ali, vocês vão vendo só o restaurante. Ali tudo é o estaneiro. Onde mais logo aí vão fazer uma parada para almoço. Bom pessoal, agora aqui no meu relógio é 11h40, 11h40. Nós vamos ficar na ilha até meio-dia de 20, meio-dia de 20 na ilha, para banho. Bom, a parada para banho tem um momentinho de atenção a todos aí, que tem umas regrinhas bem básicas para a parada para banho e para a mata seguraça. Quem bebeu não pode pular. É. Parada para banho, estou falando assim. Pula na água, só quem sabe nadar. Quem sabe nadar não pula. Quem não sabe nadar, a gente tem um barquinho de apoio ali, para isso que serve. A gente vai colocar do lado esquerdo do barco e vai levar vocês até a ilha. Aí o pessoal vai na ilha e entra na água devidamente, onde se sente seguro. Entra na água lá da ilha. Pessoal que vai na ilha fazer uma caminhada na faixa de areia, a gente pede que vocês tenham bastante atenção ali com as casas. É proibido invadir as casas ali. Só pode andar na faixa de areia. Até sentar ali naqueles buros, ali não tem a sombra. Não pode. Tá liberado. Ah, tá liberado, que bom. Pessoal aí, que vai ficar no barco aí, só pode pular do barco quando o motor do barco estiver ligado, desligado e nós estivermos devidamente parado. Parada na ilha. Pessoal que vai na ilha aí, cuidado pessoal, com essas pedras aí. Essas pedras aí tem umas casquinhas chamadas ostra. Isso corta com facilidade. Bom pessoal, então quem vai pra ilha aí, a gente vai dar uma buzinada aí, bem alta aí, pra vocês retornarem ao barco. A gente pede um momento de atenção aí na hora da buzina, para ninguém ir lá pro outro lado da ilha, e vai dar uma buzinada e vocês retornam ao barco. Mas, se alguém for pro outro lado da ilha e não escutar a buzina, não tem problema não. Aqui a gente dá jeito em tudo. Amanhã, nesse mesmo horário, eu tô voltando pro primeiro passeio, eu dou uma cara na rua. Fudeu daí. Nossa, que paraíso do outro lado. Que louco, né? Que louco, né? O restaurantezinho topa pra caralho, velho. Porção de comida é animal. É preto e polaco. Preto e polaco é o restaurante. Restaurante preto e polaco. Caramba, velho. Muito bom. Aí tem aqui a piscina, pessoal, quem ainda quiser ficar tomando banho de piscina. É legal pra caralho, velho. Dá pra perder um tempinho aqui, hein? Traca meio de 40 aqui. Sai duas horas, porra. Come bem. Curte a piscina. Nossa, vale a pena. Agora eu mudei de ideia. Curte, vale a pena. Vocês acham que eu sou zoeiro? A mãe da menina lá, eu fico cantelhando a vida dela. Ah, para, para, para. Onde já se viu? Fala aí, Jack. Olha os caras invadindo o barco. Olha os caras invadindo o barco. Esse é abusado pra caralho. Vamos embora. Vamos ver se ficou pronto lá. Vamos ver se a gente trabalha agora. Até o próximo vídeo e fui. Tchau, tchau.